Música Konnichiwa mina san, le non des, mais um Soryuanandeska, sim, e hoje vamos falar do que? Esta nova temporada de Soryuanandeska, ela tem poucos vídeos, mas vocês podem conferir na playlist aqui de Soryuanandeska que tem vários assuntos, várias coisas legais, tá bom? Mas o vídeo hoje é para falar de gênero. O que é gênero? Muitos de vocês também se confundem com gênero. Mas o que eu vou focar em específico neste episódio de hoje é o termo gendalers ou o tema gendalers fashion, que vem a ser o quê? Gendalers é uma pessoa que não tem estilo definido, que também para nós é muito conhecido como andrógeno, assim como eu sou no meu dia a dia. O gendalers, ele pode usar peças do guarda-roupa feminino misturada com roupas masculinas. Ele pode usar referências femininas no estilo, como ele pode usar referências masculinas tudo junto. E isso não classifica que ele é homossexual ou que ele é gay. Simplesmente, o gendalers, ele é a desmistificação de gênero. A gente não rotula gênero. O gendalers, ele pode ser inspirado no estilo gótico, no estilo lolita, pode ser inspirado nos cantores de K-pop, nas cantoras de K-pop, até tem vários grupos de K-pop que estão usando o estilo gendalers. Então, esse estilo, ele não rotula. Então, isso vocês têm que tomar um certo cuidado. Quando vocês veem uma pessoa na rua e vocês pensam assim, ah, aquela pessoa está, vamos supor que é um menino, aquela pessoa está com uma calça feminina e uma blusa masculina. O que que ele é? Ele é gendalers. Ou se ele está com maquiagem e barba. É gendalers. Também, outro exemplo que daria para usar como gendalers. O look todo feminino, cabelo comprido, porém, ele se considera homem. É um gendalers. No Japão, gendalers ainda não é muito divulgado. No Japão, os gendalers, eles são conhecidos como andrógenos. Então, tem muito em harajuku. E os gendalers, atualmente no Japão, em 2020, muitos homens de empresas famosas estão adotando um estilo gendalers na maquiagem. Eles estão utilizando maquiagens para ir trabalhar e se apresentar melhor aos clientes, aos trabalhos, às reuniões. Então, isso também é um derivado de estilo gendalers, tá bom? Então, esse foi mais um Sorão Anandesca, falando sobre gênero ou gendalers, que é o não gênero. Se você gosta da série, quer mais vídeos, deixe seus comentários, deixe seu curtir aqui embaixo, a sua sugestão sobre qual assunto você quer que eu fale. Beijos, até o próximo vídeo.